Beleza, beleza galera, aqui quem tá falando é Rodrigo Marcelino, Peligobox Projetos 3D A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil Vamos lá então pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido Mais um cliente satisfeito, dessa vez o nosso amigão Tiago O Tiago chamou a gente no WhatsApp aí e decidiu Depois do áudio que eu mandei pra ele, ele queria escutar mais um rock Um rock, um heavy metal Então ele escolheu um subwoofer e eu falei, ó, acho que isso aí é legal aí pra ti, tá? Embora a gente não faz assessoria aí de escolha de alto-falante, mas Eu dei uma dica rápida aí, esse alto-falante tem um alto SPL e uma baixa frequência Então quer dizer, é aquele peso mesmo do grave, tá? Então vamos lá, o Tiago vai utilizar aí Um dose da Hygvox Tormento, o SBW650 watts Tá aqui no lado direito aí do vídeo, o modelinho do alto-falante Ele é bobina dupla 4 mais 4 E ele vai tocar aí com banda Ice X802 de 2 ohms Que segundo o manual Libera aí 1100 watts a 14,4 volts Então a gente fez um ajuste no duto aqui Pra 1100 watts RMS, né? E ele ia utilizar Um MDF, vai utilizar, né? Um MDF de 15 milímetros Então a gente fez todo um reforço estrutural Dentro da caixa dele aí Pra suportar essa pressão E o volume, essa caixa ficou bem grande, tá? Então eu sou obrigado a fazer um travamento nela aí Pra não ter perigo de vibrar as paredes dela, tá? Tiago Então é só seguir o PDF Deu 15 páginas coloridas, tá? Todas elas bem especificadinhas Bem detalhadinhas Tudo colorido Tudo, tudo, tudo Bem fácil de fazer a montagem e os cortes aí, tá? Essas medidas aqui foi o Tiago que passou pra gente O comprimento, né? A largura, olhando de frente E a altura também foi ele que passou pra nós E a profundidade ele liberou pra gente ajustar aí, tá? Então foi um projeto bem rápido O cliente aí bem inteligente Bem de mente aberta Ou seja, ouviu o que eu falei aí E resolvi do problema dele bem rapidão O projeto tá na mão aí Hoje é sábado, dia 14 de outubro de 2023 Então vamos lá Vamos desmanchar a caixa aí E te mostrar como é que faz a montagem Mas antes eu quero agradecer aí Os nossos 1.440 inscritos Que a gente tem aí no nosso canal Nesses um ano e três meses apenas Embora a gente já tenha aí 23 anos de rodagem E de experiência E mais de 2.200 projetos executados aí Com o Best Box, tá? Também quero agradecer os nossos 392 clientes Até esse exato momento E quero agradecer a cada um de vocês aí Que entra em contato comigo no WhatsApp Faz o orçamento, troca uma ideia Mesmo que não feche o negócio Mas já mostrou interesse E mostrou preferência aí Por falar com a gente, tá? Também Quem puder aí depois visita o nosso site Eu vou mostrar como é que é o nosso site aí, tá bom? Então vamos lá, Thiago Vamos montar tua caixa aí Ela não tem segredo É só seguir o PDF que ela é bem de boa, tá? Então cortou todas as peças Identificou todas elas Marcou, né? Essa é lateral Essa é superior, inferior Duto A, duto B Daí depois vem os reforços Tudo marcadinho Vamos lá Aqui eu recomendo fazer essa marcação na lateral Que é onde vai o reforço, tá? Eu recomendo fazer dentro e fora Fora é o guia dos parafusos Dentro é o guia do reforço, tá? Então beleza Primeira peça que tu vai colocar Thiago é a de baixo Tá? O que que tem aqui? Vamos fazer a leitura aí, então Essa peça aqui é o duto A E essa aqui é o duto B Esse aqui é o reforço estrutural É... Horizontal, né? E esse aqui é o reforço estrutural vertical Tá? Então tu vai colocar aqui Quer ver como é que tem as marcações? Ó, bem tranquilo Passa a cola branca E... Ajusta aqui pela frente Deixa esquadrejado O que que é esquadrejar? Pegar um esquadro e colocar aqui Pra ficar zero a zero Pra ficar bem rente Bem quadradinho E na lateral aqui também Eu uso um esquadro Agora tu vem aqui embaixo É... Faz um furinho cabroca Três milímetros A cada quatro Cinco dedos Mais ou menos E coloca um parafuso soberbo Philips Três vírgula cinco por quarenta De preferência aí Da marca Siser Que é uma marca muito boa Por quê? Porque não quebra Tu vai arrochar o parafuso Ele não quebra E eu aconselho Enterrar ele bem pra dentro Pra tu poder passar uma massinha Lixar e pintar, tá? Lá na última página aí Do nosso PDF Penúltima Tem aí a recomendação Do parafuso Da cola branca Da fita EVA, tá? Então o nosso PDF É bem completo Beleza? Botou a primeira então Vamos pra segunda Que é a parte superior Não tem segredo Ela é idêntica de baixo Tu vai fazer as mesmas marcações Vai parafusar com cola branca Aí tudo certinho Choribola Agora tu pode começar Colocando o duto O duto A O duto A Tu vai ver que tem uma marcação Eu recomendo fazer dos dois lados, né? Então Tu vai chegar aqui Vai parafusar ele Tudo bem esquadrejado Tudo bem respeitando as linhas, né? E beleza Já era Agora vamos para o duto B O duto B tem um segredinho aqui Ele vai aqui, né? Retinho Tudo certinho Por isso que eu recomendo fazer essas linhas Porque esse aqui tem que ser perfeito, tá? Aqui tem uma recomendação aí Não é nem sugestão, tá? É uma recomendação Eu só não obrigo Porque ninguém é obrigado a nada Mas é uma coisa que faz Grande diferença É esse aqui, tá? O que que é isso? Pega a tua peça Só essa aqui, tá? E passa fresa Topia Lixadeira Plainha Sei lá Qualquer coisa que tu consiga Deixar isso aqui redondo De fora a fora, tá? Tu vai redondar essa peça aqui Vai ficar bem redondinho Aí tu vai parafusar no lugar, tá? Passa cola branca Muita cola branca Põe no lugar E vem aqui Põe os parafusos em cima Põe embaixo E põe aqui nessa tampa aqui também Aqui nessa parte aqui Que fixa com o duto A, tá? Aqui tu já pode entrar Tiagão E pega a colinha com farelo Sabe aquele farelinho Que sobrou da serra ali Quando tu serrou as madeiras Mistura ele num pote Com cola branca Mexe bem Até ficar tipo um mingau Aí tu pega aí um pincel E já vai passando aqui Vai passando aqui Vai passando aqui Vai passando lá Ali Nessa lateral aqui também Para fazer ficar bem selado Aqui dentro Já pode pegar E já vai passando Colinha com farelo Então beleza Vamos para a próxima A próxima são os reforços estrutural Dá para colocar depois da frente Se quiser Mas eu coloquei aqui Antes da frente Para ficar mais claro Ah, mas essa peça aqui Está perto aqui Sim, está perto Mas está calculado Essa área aqui Está toda calculada Não se preocupa Então tu vai colocar primeiro Essas Horizontais aqui Essas quatro aqui Vou marcar elas aqui São quatro iguais Quer dizer Essas duas de cima Eu tenho que deixar Para botar depois Porque tu vai precisar Primeiro colocar essa Então tu vai botar Essa aqui E essa aqui Primeiro Tá Aí depois tu vai colocar Essa aqui Está lá no PDF Que é a B E depois tu vai colocar Essa daqui E depois Para o lado de cá O lado da esquerda Daí tu vai colocar O Que está no centro Vai colocar essas outras duas Aí tu pode parafusar aqui Muito bem parafusado Tudo muito bem colado Bastante cola branca Aqui tu bota um parafusinho Diagonal Tá Ou tu pode Aqui ó Bota um parafusinho Diagonal Só para segurar Aqui bota Parafusinho Diagonal E aqui também Vai colocar Os três parafusos Tá Ótimo Fechou Vamos para a frente Agora A frente do alto-falante Eu Quando eu fabricava Caixas acústicas Eu colocava ela No lugar Fixava ela toda Esquadrejava Esquadreja sempre Pela parte de cima Beleza Botava todos os parafusos E daí fazia os desenhos Fazia esse desenho aqui Do duto O desenho do duto E o desenho do falante Aí fazia o furinho com a broca E fazia os cortes Fica mais fácil do que fazer fora Tá Mas se tu quiser fazer fora Sem problema nenhum A única coisa é que essa peça aqui Vai ficar muito frágil Muito fraquinha E aí é perigoso de quebrar Tá Mas dá para fazer fora também Se quiser E aqui Quando tu for colocar os parafusos Tem que cuidar aí Para não quebrar Tá Tem que sempre fazer um furinho com a broca antes Não esquece de parafusar aqui também Que é onde vai o duto Tá E aqui o alto-falante eu centralizei Mas aí tu coloca aí Onde tu achou melhor Mas eu coloquei no centro do centro Aqui desse espaço que sobrou Agora é aquela hora que tu vai entrar Ah Não esquece de parafusar os reforços Aqui tá Aqui também Então Tem que lembrar de parafusar Pelo lado de lá Tá Senão fica fazendo barulho Agora tu entra aqui dentro E mete aí uma cola com farelo Nessa parede aí Nessa tampa Do alto-falante Vai lá atrás Entra lá E vai passando Colinha com farelo Tudo certo Tudo bonitinho Tá Show de bola Então vamos agora Para a última peça Que é a tampa traseira O único detalhe Tem que começar ela por cima Parafuso primeiro de cima Por quê? Porque aqui é onde todo mundo Vai ver a caixa Pela parte de cima Então Escolhe um lado Bota todos os parafusos E vem colocando os parafusos Não esquece de parafusar aqui Os reforços Aqui tem reforço Então Tem que ser tudo bem parafusado E agora Tu vai ter que entrar aqui Com um pincel E cola branca Aquela colinha com farelo E vai preencher lá Entra com o braço Com a cabeça dentro E vai preencher tudo 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 Essas emendinhas aí Que sobrou Tem que dar ali Cara Bastante cola com farelo aí Por favor Ok Essas madeiras que vocês estão vendo aqui dentro Tudo foi descontado Tudo está calculado aí no software Então Não tem problema Aqui tem uma área de duto Está calculada A profundidade está calculada O excursoramento do cone A velocidade do ar Tudo Tudo calculado Aparece uma caixa gigante Isso aí varia de cada outro falante Então Ela está grande sim Mas isso aí foi Pensado para acontecer Uma frequência que o cliente queria Então Não é chute A gente usa um software aí Que faz os cálculos matemáticos E entrega uma resposta gráfica São 17 parâmetros Que todo outro falante tem que ter E aí a gente simula lá O volume Da caixa O volume A área do duto A profundidade do duto E vai ajustando a frequência Mais pico Menos pico Até chegar Numa caixa Que a gente acha perfeita Daí o cliente aprova As medidas A gente faz aí o pdf E depois faz esse vídeo Bem bacana Então beleza Vamos lá As sugestões E recomendações Aqui Thiago Atrás do alto falante Eu sempre recomendo Colocar uma fita EVA Para que isso? Para diminuir a chance De vazar Aqui atrás Quando tu sai com o fio Aqui na caixa Também recomendo Faz o furinho Passa o fio Também recomendo Colocar aí uma Um silicone ao redor Um vedacalha Basta ele calafetar Alguma coisa aí Que não deixe sair o ar Eu sempre digo Caixa de som aí É que nem caixa d'água Tem que ser muito levado a sério O ar só pode sair aqui Então por isso que Não é brincadeira É uma coisa que o pessoal Tem que fazer com calma E tem que ser bem Caprichoso Lá naquele cantinho Tem que ir lá e passar Massinha Massa Colinha com farelo Vai lá Lá atrás Lá em cima Tem gente que esquece Daí lá Começa a vazar o ar Por fora da caixa Aí fica aquele sopro Aquele barulho chato Tá bom? Então vamos lá Esse alto falante Aqui ele vai usar Eu entro no site Pego todas as informações A gente toma todo esse cuidado E esse é o nosso site Pra quem quiser conhecer O nosso PDF Aqui tem um PDF E aqui tem um ícone Do WhatsApp piscando É só a pessoa apertar aqui Cai no nosso WhatsApp A gente já troca uma ideia Esse é o PDF Que a gente entrega Esse é o produto Que a gente entrega O produto é o PDF Qual que é a solução? A gente resolve Um problema acústico A gente faz aí Uma caixa que vai ter 100% de eficiência Tudo Conforme O cliente responde Aí o nosso questionário Tem cliente que quer Grave mais baixa frequência Tem cliente que quer SPL Tem cliente que quer Mais pancadão Tem cliente que quer Pura qualidade Tem cliente que quer Resposta plana Tem cliente que quer Mais pressão Em várias faixas Que daí a gente sugere Uma boa em pés Então resumindo É gosto Cada um escolhe Aí o seu resultado Tá? Claro Tem alto falante Que é travado Aí que a gente não consegue Fazer Nada mais Nada menos Do que O que ele quer Mas tem alto falante Que a gente faz chover Esse alto falante aqui Já é mais voltado Para SPL Tá galera? É um alto falante aí Que tem pressão Bastante pressão E baixa frequência Então tá aí Esse é o PDF Que a gente entrega Esse é o laudo Completo Que a gente entrega também Aqui tá A resposta gráfica A curva Do teu alto falante Se tu pegar o RTA E medir lá Tu vai ter Praticamente a mesma curva Que tá aqui Tá? Passa o RTA Resposta plana Ah É Passa o RTA Lá com Com tudo flat Tá? É o ruído rosa E é pra ter a mesma Resposta que tá aqui Tá? Praticamente idêntica Então Tá aqui as recomendações Parafuso cis Recola branca Feita EVA Tudo bem bonitinho Bem organizado E aqui estão os projetos Quem quer ver aí O nosso Nosso portfólio Aqui tem 204 sugestões De projetos Pra pessoa abrir A mente E decidir Às vezes a pessoa Tá meio perdida Não sabe o que que é Aqui ela consegue Tomar a decisão Tem 204 modelinhos Pra dar uma olhada Tá? Então era isso galera Quero agradecer Eu e o Thiago Mais uma vez E quero agradecer Aos nossos inscritos No canal E a todos vocês Que assistem o vídeo Quem quiser comprar Um projeto com a gente É só chamar no Atos Que a gente já passa A chave Pix Faz o orçamento Depois do pagamento A gente já manda Um questionário Bem tranquilo Bem de boa Todo mundo consegue Responder bem flat E aí a gente faz Um rascunho Papel e caneta O cliente aprovando O rascunho A gente já Faz o PDF Manda o PDF E faz um vídeo E manda o vídeo Pro cliente Então quer dizer Um projeto Super, super completo Tá bom galera? Um forte abraço Então vamos pro próximo vídeo Valeu!